E aí Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar se fazer Uber na gasolina compensa O que aconteceu? Eu peguei este carro lá na loja ele estava quase na reserva eu enchi o tanque dele feito isso eu zerei o odômetro fui para o meu trabalho normal a tarde voltei para a minha casa depois eu comecei a fazer Uber fiz Uber aí 3 dias então o que aconteceu? ontem à noite, antes de eu ir embora passei num posto, o preço da gasolina estava boa era um posto BR eu estou evitando no começo abastecer meu carro em postos genéricos sem bandeira que eu quero tirar uma média de quanto ele faz com uma gasolina que eu sei que é de procedência e depois eu vou fazer a média com as gasolinas baratas e vou ver o que compensa qual é a média dele e quanto eu vou gastar por quilômetros rodados então essa média aqui eu abasteci num posto Shell o Shell é um posto bom não sei em outras regiões mas aqui em Curitiba é um posto bem bom deixa eu pegar as minhas anotações então o que aconteceu? aquele mesmo esquema parei no posto mandei o cara encher o tanque só até a travinha só até o limite o automático dele para eu não ter problemas para eu conseguir fazer a minha média nisso deram 132 reais e 86 centavos e deu um total de 34,33 litros de gasolina beleza então temos o valor e temos a média como que a gente vai saber agora se o Uber na gasolina vale a pena ou não eu gastava com o meu 206 entre 50 e 60 reais de combustível para as minhas coisas do dia a dia para me deslocar do trabalho voltar para casa ir para a casa da minha namorada fazer o mercado enfim qualquer outra atividade ali que eu fazia do carro como eu fiquei com esse carro 3 dias eu decidi que dos 132,86 eu vou descontar 32,86 como sendo os meus gastos pessoais beleza? vou colocar que eu gastei 100 reais para rodar na Uber o que é verdade foi mais ou menos isso então com 100 reais o que acontece? o meu carro Jack J3 2011-2012 fez uma média de 11.94 na gasolina 12 km por litro para a gente fazer a conta arredondada foi bom? foi ruim? todo mundo me falou que ele fazia 13 eu consegui fazer 12 mas visto em conta que eu sentei neste carro e comecei a dirigir eu ainda não tenho todas as manhas dele do meu Peugeot eu já tinha eu já estava com o carro há 3 anos provavelmente essa média eu consigo aumentar ela eu acho que eu vou conseguir fazer os 13 mas vamos calcular nos 12 agora porque eu acho uma coisa eu vou fazer outra pode ser que eu tenha que trocar um uma vela uma coisa assim um filtro de ar alguma coisa aí que vai mudar a minha a minha economia talvez uma troca de óleo não sei então vamos lá então eu ganhei 331 reais e 60 centavos até agora em 3 dias na Uber eu gastei 100 reais de combustível no meu carro eu ganhei 231 reais e 60 centavos beleza? o meu carro nessa média com a gasolina nesse preço que eu falei pra vocês a gasolina estava 2,86 acho uma coisa assim enfim 34,33 litro por 132,86 se quiser tirar a prova real só faz a conta aí mas enfim eu gastei 0,32 sete por quilômetro 0,33 centavos por quilômetro nós sabemos que na Uber nós ganhamos mais ou menos 1 real por quilômetro rodado então ainda está valendo a pena então foi bom para mim eu gostei do rendimento do carro gostei do meu lucro com certeza eu vou continuar na Uber enchi o meu tanque hoje hoje é sábado de manhã eu vou sair vou almoçar tal eu acho que eu vou fazer Uber lá pelas 3, 4 da tarde até não sei que horas eu quero ganhar uns cento e pouco 150, 200 reais não sei se eu vou conseguir ganhar tudo isso mas essa é minha meta ir para o quarto dia beleza? então Uber na gasolina vale a pena? com o meu Jack J3 fazendo 12 km por litro valeu a pena se você tiver um carro mais gastão talvez não vale a pena se você estiver com um up com um Mobi talvez com um carro 1.0 3 cilindros outros carros 1.0 talvez valha mais a pena para você você vai conseguir fazer 15, 16 km por litro na gasolina o teu valor de quilometragem vai abaixar e o lucro que você vai colocar no bolso vai ser maior então Uber na gasolina vale a pena? vale no etanol? não sei no caso não tem etanol mas se alguém for voluntário e quiser fazer uma conta em um dia a gente posta no canal também qual que é o carro quanto que fez a média e a gente fez a conta se valeu a pena ou não se você tiver com o teu carro e quiser saber se vale a pena ou não ou você entra em contato comigo ali vai ter o linkzinho do face e a gente faz as contas para o teu carro ou você manda um comentário aqui no canal e a gente vê se vai valer a pena você fazer Uber no álcool na gasolina ou se é inviável fazer Uber com o seu carro devido ao consumo dele beleza galera? tudo de bom para vocês essa foi minha dica de hoje tchau Obrigado.